Uau, o carro está aqui no salão de Frankfurt 2017, esse aqui é o stand da Ferrari e esse é o Coupé Portofino, substituto da Ferrari Califórnia como carro da marca que tem o motor turbo no caso aqui é um V8 a 90 graus, 3.9 litros, 600 cavalos de potência e promete fazer o 0 a 100 em 3 segundos e meio agora, é um carro bem mais equilibrado e bem mais bonito que o Califórnia ele é conversível também, o teto é rígido, então quando fecha a gente tem um Coupé de fato, original, teto fechadinho, metálico e um detalhe bem interessante aqui para essa Ferrari é que é o primeiro Coupé da marca que tem direção elétrica pois é, um monte de carro popular já tem direção com assistência elétrica nesse caso aqui é o primeiro Coupé da Ferrari com esse tipo de assistência, claro, é uma direção elétrica progressiva toda avançada para carro esportivo mesmo e de origem Maserati Uau! Uau!